Olá, você que nos assiste no Movimento Online está começando mais uma entrevista do Movimento Político, agora com o empresário Cássio Caldeira, que também é pré-candidato à Prefeitura do município de São Mateus. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, e a gente tem essa oportunidade aí do Movimento Online de poder estar participando dessa entrevista. Ótimo, Cássio. Vamos começar então a nossa entrevista contando um pouquinho sobre a sua trajetória e carreira. Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, é um prazer. Veja bem, eu sou natural de Vitória, fui nascido e crescido aí em Vitória, conheço essa ilha como ninguém, né, e estudei aí em Vitória e tive uma longa caminhada profissional, trabalhei no exterior e aos 34 anos eu chego a São Mateus e começo a minha vida profissional, empresarial em São Mateus. Eu também sou casado, sou pai de dois filhos, tenho dois netos já, né, e há 30 anos eu estou em São Mateus e acabei ganhando o ano passado o título de cidadão mateense. Então, me considero já mateense, uma cidade que me acolheu com muito carinho, com muito amor e a gente, então, procura retribuir o máximo para essa cidade. Ok, Cássio, vamos continuar então as nossas perguntas. Agora que você falou um pouquinho sobre a sua trajetória, que é natural de Vitória, o que o fez colocar o seu nome como possível opção de vida política em São Mateus? Veja bem, na verdade, nem passava na minha cabeça colocar meu nome e ser o pré-candidato. Na verdade, eu acabei me envolvendo em muitas coisas sociais e transináticas. Vou citar alguns exemplos. Eu, com dois mandatos, eu estive na diretoria do Hospital Maternidade, eu fiz parte do Hospital do Câncer aqui em São Mateus, a MEC. Eu sou sócio fundador da Associação Empresarial Acenora aqui, delegado ao Espírito Santo em São. Fiz parte de diversos conselhos de escolas aqui, tudo como voluntário, né? Fui diretor adjunto da Fintz, representando o Norte do Estado, estive no Sindifer também, representando o Norte do Estado, e fiz um grande trabalho e ainda estou fazendo para ajudar o porto de Petrocite, Petrocite Portos, a se instalar em São Mateus. Então, todas essas atividades, deixando bem claro tudo como voluntário, a gente vai criando um link, criando um elo com a cidade, e mesmo, que deixe bem claro, todas essas ações que fiz, ela não tinha nenhuma pretensão política. A gente faz para ajudar, para ajudar a sociedade, para ajudar a coletividade como um todo. Mas isso acaba levando você a ser visto politicamente, sabe? Então, tipo assim, porque você, na verdade, quando você se coloca como um político comandado, aí você passa a ter mais força para poder realizar as ações. Então, foi todo esse meu envolvimento social que acabou despertando essa situação política. O ano passado, eu já fui pré-candidato à prefeita em 2016, acabei retirando o meu nome. Há dois anos atrás, a convite do Renato Casagrande, eu coloquei meu nome a deputado federal, depois ele pediu para retirar meu nome ao apoiar o folheto e coordenar a campanha do Renato, o qual eu fiz. Então, não existe essa ambição política, existe essa boa vontade de ajudar. O senhor já considera algum nome para estar ao seu lado como vice? Não, ainda não. Estamos estudando ainda essa situação. Como cidadão do município de São Mateus, mesmo não tendo sido criado na cidade, quais são as suas principais necessidades que o senhor percebe entre os moradores de São Mateus e que o senhor pretende levar para os debates públicos e, quem sabe, para medidas no município? Veja bem, a cidade de São Mateus, uma das cidades mais antigas do Brasil, é uma cidade que, quando você compara ela com outras cidades, ela parou no tempo, de uma maneira geral. Então, São Mateus, é isso que me levou a dar essa vontade, esse carinho de fazer alguma coisa por essa cidade. Ela precisa avançar, essa cidade precisa progredir. A gente olha outras cidades em volta dessa cidade, olha que nós estamos no norte do estado, e ela está ficando para trás. Então, o que essa cidade está precisando? Ela precisa de gestão. Ela precisa de uma pessoa com um pensamento, uma visão de ousadia, de poder administrar essa cidade com uma nova ótima. Com tudo isso, o que eu penso? Nós somos uma cidade que tem uma diversidade grande de belezas naturais, de produtos. Nós temos petróleo, nós temos a pimenta do reino, nós temos café, nós temos a peituária. Então, o que precisa é criar oportunidades de negócio. Então, o que eu pretendo trazer nessa cidade tem um nome, que se chama prosperidade. E como é que você faz isso acontecer? Com muito planejamento, desenvolvimento, ou seja, fazendo um trabalho, olhando realmente o que a cidade tem, as potencialidades, e ao mesmo tempo fazendo criar situações que isso possa se tornar realidade. Então, você trazendo progresso, você trazendo prosperidade, o que acaba acontecendo? Todos os outros setores acabam sendo beneficiados. Você melhora a condição de vida das pessoas, o melhor de salário, emprego, oportunidade, geração de emprego. Ou seja, com isso, a cidade sendo bem administrada, você consegue trazer qualidade de vida para a população. Então, é um trabalho de equilíbrio nisso aí. Você tem que trazer progresso, mas sem perder qualidade de vida. E ainda neste contexto a respeito das necessidades dos cidadãos de São Mateus, qual é a sua avaliação da atual gestão do município? Já bem. Toda administração, toda governança, ela tem pontos positivos, pontos fortes, também tem seus pontos negativos. E essa atual administração não foge disso. Ela teve seus pontos positivos, mas também muitos pontos negativos. Agora, quem tem que avaliar esse contexto é a população de uma maneira geral. Eu, Cássio Caldeira, eu vejo que essa cidade pode muito mais. Então, a cidade precisa de uma pessoa que esteja capacitada, preparada e que possa alavancar o desenvolvimento dessa cidade. E eu me vejo nessa posição. E, por causa disso, eu estou colocando meu nome para ajudar a cidade e região. Estamos chegando ao final da entrevista com o empresário Cássio Caldeira, que também é pré-candidato à Prefeitura do município de São Mateus. E agora eu vou deixá-lo à vontade, Cássio, para dar aquele recado para os moradores de São Mateus que estão assistindo agora essa entrevista no movimento político, do Movimento Online. Como eu falei anteriormente, eu, com todo carinho, resolvi colocar meu nome à disposição, à apreciação da sociedade, que é o melhor para essa cidade. Me sinto preparado para essa missão. Mas é importante que as pessoas confiem e acreditem em mim. O futuro não é um lugar para onde nós estamos indo. O futuro é um lugar que nós estamos construindo. E, assim, Cássio Caldeira coloca o nome dele e a apreciação para ser o prefeito de todos e o prefeito para todos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade do Movimento Online que está nos proporcionando, agradecendo a toda a equipe técnica e, principalmente, aos nossos telespectadores que, certamente, estão nos ouvindo. E um abraço a todos e que o futuro os aguarde. E um bom dia a todos. Você pode assistir outras entrevistas no www.movimentoonline.com.br. Tem entrevista do Movimento Saúde, Movimento Político e, também, Movimento Trânsito. Até mais!